Vem pros cachaceiros do Brasil Hoje saio pelas ruas A procura de um grande amor Depois da canção do meu rei Ela foi embora, nunca mais voltou Já não sei mais o que faço Já não sei pra onde vou Se continuo a procura Ou se vou ao rumo de um novo amor Mas o telefone não para A noite não consigo dormir Quem será essa mulher Que liga toda noite e é escrito pra mim? Quem será essa mulher? Quem será que me liga toda noite e é triste e não faz seu nome? Porque se esconde Porque você se esconde Não tem jeito Não tem jeito não Se você não sabe o que é amor Minta um pouco paixão Não tem jeito não Não tem jeito não Arrocha! Chega pra cá, meu segurança e quebra-mola Bora arrochar! Todo mundo arrochando Oi! Chega pra cá, Paraíba! Você hoje tá travado, hein, Paraíba? Você tá igual a Arthur hoje? Tá tomando todas Se vacina as coisas Hoje saio pelas ruas O quê? A procura de um grande amor Depois da canção do meu rei Ela foi embora Nunca mais voltou Já não sei mais o que faço Já não sei pra onde vou Se continua a procurar Ou se vou ao rumo De um novo amor Telefone Mas o telefone não para À noite não consigo dormir Quem será essa mulher? Que liga toda noite e é escrito pra mim? Quem será essa mulher? Quem é? Que me liga toda noite e é escrito E não faz seu nome Por que se esconde? Por que você se esconde? Não tem jeito! Não tem jeito! Não! Não tem jeito, não! Se você não sabe o que é amor Nem tão pouco, paixão Não tem jeito, não! Não tem jeito, não! Rocha Sustenido! É pra tocar em todas as rádios do Brasil É pros locutores de coração Arrocha, negão! Joga baixinho assim, ó! Vai lá, meu patrão Silvando! Do comércio e ao Santana Essa é pra você, meu véi! Vamo, Rocha! E pra todos os ciganos do Brasil! Rocha! Ela brigou, zumbou demais Com meu sentimento Pensou que só existia ela No meu pensamento Agora tá chorando triste Querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Só você, da senhora! Meu coração cigano Vocês! Meu coração De vez em quando ama De vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama De vez em quando chora Mas não se apaixona Ela brigou, zumbou demais Com meu sentimento Pensou que só existia ela No meu pensamento Agora tá chorando triste Querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Comigo assim, todo mundo assim, ó Meu coração E os cigano que estão presentes Aqui nessa noite maravilhosa A cigana da toda Comigo assim, ó De vez em quando ama De vez em quando chora Mas não se apaixona E esse cigano Ela sabe Meu coração É na hora do Meu coração cigano De vez em quando ama De vez em quando chora Mas não se apaixona Vai Oh, tribo E o contas para shows É o 77 9949-1875-812-4752-9911-5925 Zau e a zoeira da Bahia É só paixão, viu? Hoje eu não sei que hora eu volto não, amor Vamos embora Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Vou ficar tomando montila Nos bares da cidade Hoje vou beber cachaça Com os meus amigos Esquecer você é tudo que eu preciso Pois o seu amor Pois o seu amor Tá me fazendo mal Hoje não carrego nada A não ser tristeza Gaúchinho não deixe falta nada Aqui na minha mesa Quem é que nunca deu vexame Chorou por amor Se chorar for brega Brega eu sei que sou Cada um é quem sabe O tamanho da sua dor Sabe por quê, paixão? Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da gente O telefone dela Preciso esquecer de vez O seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Que a som te peço Por favor, traga a saideira Que o dia vai clareando Que eu preciso ir embora Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Mas não sabia que com ela E aos sonhos meus Eu vi meu mundo de sambar O céu escurecer Passar as madrugadas Pensando em você E acordar sozinho Com a solidão Canta comigo assim coração Hoje é a última vez Que eu choro o quê? Apaguei da agenda Preciso esquecer de vez O seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Que a som te peço Por favor, traga a saideira Que o dia vai clareando Que eu preciso ir embora Canta comigo, alô roxa Hoje é a última vez O xirassi dançando agarradinho Tô até desconfiando Preciso esquecer de vez Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Que a som te peço Por favor, traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Roxa Cinegão É só paixão Qualquer coisa O meu segurança quebra a mola Chega organizando tudo Alô, neguinho da rodoviária Meu velho Vai vender esse CD Vai estourar Pra todos os camelôs Vendedores de CD do Brasil Aquele abraço Vamos arrochar? E esse é o sucesso da gente Tô ligando o amor No meu celular Tô no bar da esquina Os bônus tão poucos Mas eu preciso falar Já faz alguns dias Que a gente brigou E você desapareceu Eu não vivo sem você Volta pra me aquecer Pois o seu amor sou eu Eu preciso dizer que te amo Se for preciso eu ainda te imploro Eu sei que o culpado fui eu Dessa confusão Você jurava um amor tão sincero Você pra mim é tudo que eu mais quero Por favor, se a linha cair Retorne a ligação Por favor, retorne a ligação Eu tô aqui pra te pedir perdão Por favor, retorne a ligação Eu sei que sou culpado Dessa maldita confusão Por favor, retorne a ligação Eu tô aqui pra te pedir perdão Por favor, retorne a ligação Eu sei que sou culpado Dessa maldita confusão Ô paixão! Eu tô ligando o amor Da onde? Aqui do meu celular Tô no bar da esquina Os bônus tão poucos Mas eu preciso falar Já faz alguns dias Que a gente brigou E você desapareceu Eu não vivo sem você Volta pra me aquecer Pois o seu amor sou eu Sou os cachaceiros comigo Assim os apaixonados Eu preciso dizer Se for preciso eu ainda te imploro Eu sei que o culpado Fui eu Dessa confusão Você também me machucou demais, amor Você jurava um amor tão sincero Você pra mim é tudo o que eu mais quero Por favor, se a linha cair Retorne a ligação Por favor, retorne o que? Eu tô aqui pra te pedir perdão Por favor, retorne a ligação Eu sei que sou culpado Dessa maldita confusão Por favor, retorne a ligação Eu tô aqui pra te pedir perdão Por favor, retorne a ligação Eu sei que sou culpado Dessa maldita confusão Ô, paixão! Eu vivo e a cores, viu? A moçada que toca antes presente aí Cochando com a gente Cuida de mim Preciso de alguém Quem cuida de mim Eu estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que eu preciso Você bem perto E o que eu preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembra-se as trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito Entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Tá roça sustenido Ó quem tá chegando aí Meu segurança Quebra mora Alô geladeira Alô Alex Alô Alex Segura Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Eu me estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que eu preciso Você bem perto E o que eu preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Assim ó Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito Entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Paixão Reza para Natanzinho Lá em Miguel Calvão O peixe não acaba potente E essa canção Dedica meu pai Osmar Que Deus já levou E a todos os papais do Brasil Ô meu pai Onde quer que o senhor esteja Eu estou aqui Orando pelo senhor Um abraço do seu filho Zau Às vezes eu paro E penso Que quando o senhor Me falava Que o mundo Me ensina a viver Aprendi com você A seguir minha estrada Sou querido Por onde eu passo Todo mundo Me adora demais Hoje estou ensinando Te confesso Te confesso Meu pai Sempre será meu herói Oh pai Essa canção Fim de coração Bom senhor As vezes eu saio na rua As vezes eu saio na rua Tudo que vejo me lembra você Quando você chegava no bar E mandava tocar O meu CD A vida A vida às vezes é cruel E nós temos que aceitar Quem a gente mais ama na vida Um dia vai embora e nunca mais vai voltar Sabe por quê? Sabe por quê? Eu sei Dos momentos Dos momentos entre nós Te confesso Osmar Que você é meu herói Te confesso Meu pai Sempre será meu herói Oh meu Deus do céu Alô Geralda Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa assim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso Que jeito meigo de amar Há muito tempo eu sonhava Com um amor assim E me fez subir Esse fogo Que não tem fim Sabe por quê? Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Isso só te engana Todo casal Só dá certo Quando se dá Bem na cama Há muito tempo Eu sonhava Com um amor assim E me fez subir E me fez subir Esse fogo Que não tem fim Só vocês assim Deu certo Só vocês Deu certo sim O quê? Eu também Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo, deu certo sim, eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim, eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim, eu em você, você em mim Eu não consigo entender, por que mudou assim Eu gostava de você, e você de mim Hoje já não é mais, aquela mesma, a gatinha doce que eu sempre quis Você mudou, e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Alô nego careca meu, empresário Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Você mudou assim, eu gostava de você, e você de mim Hoje já não é mais, aquela mesma, a gatinha doce Alô do meu jeito, oh não tem jeito não Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Oh do meu jeito, oh não tem jeito não Eu acho que eu só chego amanhã de manhã Quem amou na vida igual amei Quem sentiu na pele o que eu senti Quem amou alguém que foi embora Lá doutor e jogou fora Vai saber o que eu sofri E virei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio um furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a dor Pra você agora te pergunto De que vale a gente ter alguém Pra viver assim descontrolado Dividindo um pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Sabe o que? Comigo foi assim É minha história É só vocês Te dei amor Nem se importou Foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Oh paixão É pra todos Condizão e azuleira da Bahia E eu E virei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio um furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a dor Pra você agora te pergunto De que vale a gente ter alguém Pra viver assim descontrolado Dividindo um pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Comigo foi assim Comigo foi assim É o que? É minha história Te dei amor Nem se importou Foi embora Por causa dela Fiquei perdido Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Mais uma vez Comigo todo Por assim Comigo foi É isso mesmo Você também foi? Lhe dei amor Nem se importou Foi embora pra onde, neném? Será? Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Poxa paixão E esse é mais um sucesso nosso Pra tocar em todos os bares do Brasil Vamos comer cachaça Hoje é só ressaca Depois que você foi embora Eu não parei de beber A minha vida é chorar Com vontade de te ver Todos tem raiva de mim Porque sou um homem apaixonado Minha família me desprezou Porque só me encontram Embriagado Sabe o que, paixão? Por causa de um amor bandido Eu acabei com a minha vida Hoje estou desprezado Chorando, embriagado Estou sem saída Comigo assim, ó! Volta pra mim, mulher Tô vivendo na solidão Você sabe que eu te amo Porque maltratas o meu coração Te quero aqui, mulher Pra refazer a minha vida Você é o remédio certo Para curar a minha ferida Oh, meu Deus do céu Os cachaçeros de todo o Brasil Tipo assim, né? Oh! Segura a Luísa Toca no baia, Luísa! Depois que você foi embora Eu não parei de beber A minha vida é chorar Com vontade de te ver Todos têm raiva de mim Porque sou homem apaixonado Minha família me desprezou Porque só me encontram Embriagado Por causa de um amor bandido Eu acabei com a minha vida Hoje estou desprezado Chorando, embriagado Estou sem saída Comigo assim, todo mundo assim, ó! Um volta pra mim, mulher Só vocês! Você sabe que eu te amo Porque maltratas o meu coração Mais uma vez, eu te quero aqui Te quero aqui, mulher Pra refazer a minha vida Você é o remédio certo Para curar a minha ferida Mais uma vez comigo, todo mundo assim, ó! Um volta pra mim, mulher Você perdeu sua mulher, foi? Pela sua cara, tô vendo Você tá comendo água, né? É normal, é normal Isso é por mim, apaixonado Te quero aqui, mulher Pra refazer a minha vida Você é o remédio certo Para curar a minha ferida Sustenido Ao vivo e a cor Você é o remédio certo Você é o remédio certo Sal e a minha ferida Segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Chegou mais um corno É bio mesmo, é o remédio certo É bio mesmo, é o forno, é ele mesmo Eu sei de muito Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geólico do seu coração Desde que eu deixe seu corpo simvel Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca do afeto Do seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G Só os raparigueiros de plantão Tomando todas Hoje é só enxapé, viu? Como o geólico do seu coração Desde que eu deixe Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca do afeto Do seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G Você encontra esse CD ao vivo e a cores Lá em Vito, CDs e DVDs A melhor loja da cidade Oi! 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 E essa é por cachaçoeiro de plantão Pra todo raparigueiro do Brasil Pra tocar em todos os cabareiros do mundo Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora É sofrimento, parece um castigo De dia a saudade me abraça A noite a solidão apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra te esca Voltar sem demorar A luz que eu carrego é pesada Que dentro eu sinto Meu coração chora Sabe o quê? Oh, meu Deus do céu Que foi que eu fiz? A te escavou embora Eu vivo tão infeliz Oh, meu Deus do céu Que foi que eu fiz? Oh, oh, oh A te escavou-me embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora É o quê? Não te ouvi E é, nega De dia a saudade me abraça Eu também A noite a solidão apavora A família tá tomando todas hoje, viu? Ela vai voltar, sim A luz que eu carrego é pesada Que dentro eu sinto Meu coração chora Oh, meu Deus do céu Que foi que eu fiz? Alô, Cisso Barra, segura que essa é sua A te escavou-me embora Eu vivo tão infeliz Segura aí, Índio Alô, seu Bahia Oh, meu Deus do céu Que foi que eu fiz? Oh, oh, oh A te escavou-me embora Eu vivo tão infeliz Machuca que hoje é sua E saca Aí o tecladista chora Alô, Ibotiname, região Estamos chegando Um, eu vivo tão infeliz Um, eu vivo tão infeliz Um, eu vivo tão infeliz Todo mundo arrojando Alô, meu primo Arthur Você mora no meu coração E não paga aluguel, meu velho Deixa cair que hoje é só ressaga Aqui no Esquina Bar E não me devido Cedês e DVDs Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sabe por quê? Sonia todo sozinho Faz tanta falta Os seus carinhos E eu vivo sem vida Sem destino Sem destino Segura e toma, negão, ó Sá! Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby De adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Arrocha Oh, mano roxando Meu nome de França E mais lanche Mais do lanche da cidade Forte abraço Meu cabeleireiro Irã É quem cuida do nosso visual Aqui é Zal no vocal Cabelo na guitarra Tudo nos teclados Mili som Gravando tudo ao vivo E agora Oh, trem bom Hoje é só ressaga, viu? Passa um noite Passa um de você, neguinha Como é que tá? O quê? Tô ouvindo não, viu? Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor O Anzinho já guarda essa música Sonia, acordo sozinho Faz tanta falta Os seus carinhos Eu vivo sem vida Sem destino Sem destino É pra já que de coração Assim, ó Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Só os cachaceiros comigo Assim, todo mundo na palma da mão Assim, ó Quero ouvir vocês, assim, ó Baby, baby, baby Oh, baby Alô, ninja, meu patrão Minha mulher Como louco eu faço qualquer coisa Pra ganhar, pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça Desdona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Só os apaixonado Só os apaixonados comigo Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Eu paro de querer você Eu paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe Eu vou estar Juntinho de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo E te fazer sorrir Morando na minha cabeça Donando na minha cabeça Donando na minha cabeça Resdona do meu coração Quando tô no isquina Vai E os cachaceiros De plantão comigo É senhor Só vocês comigo É senhor Leribi, 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 só vocês Você é dona, você é dona de mim Mais uma vez comigo todo mundo assim, ó Leribi, Leribi, Leribi Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Oh, paixão! Vamos tomar cachaça que hoje é só é saca! Sabe aquele beijo que você não quis saber O abraço que você quis se não te fazer bem Sabe aquele olhar que você não quis olhar Solidão me fez mudar e olhar pra outra alguém Sabe aquela porta que você saiu batendo Pouco a pouco eu fui perdendo a vontade de abrir E quando tudo parecia se perder Eu vi alguém bater e também meu coração Perdi o medo de sofrer, me arrisquei Porta aberta eu encontrei no olhar de outra paixão E quando ouvir falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvir falar de mim Pode dizer pros seus amigos Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço O cara que viveu contigo Sabe aquela porta que você saiu batendo Pouco a pouco eu fui perdendo a vontade de abrir E quando tudo parecia se perder Eu vi alguém bater e também meu coração Perdi o medo de sofrer, me arrisquei Porta aberta eu encontrei no olhar de outra paixão E assim E quando ouvir falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvir falar de mim Pode dizer pros seus amigos Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço O cara que viveu contigo Mais uma vez assim E quando ouvir falar de mim Como é que é? Já não sou mais alguém Eu não sou Ó esse cara aí tá travado na mesa aí, viu? Tá comendo todas hoje, viu? E quando ouvir Alô, Jagu e Lerdo Lapada é menino de rua Os caminhoneiros mais raparigueiros do Brasil É assim, ó O cara que viveu contigo Eu vive a cores Deixa cair que eu ia só por uma ressaca Aqui na quinta-feira Aqui no Esquina Bar Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Eu vivo a fazer Demais com você E diz que não precisa A cada vez que eu canto Uma razão a mais pra você Mas tem que ser assim Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama Demais Nada mais Assim, ó Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa A-a-a-a-a-a-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Não precisa, eu digo que é preciso A gente se amar demais, nada mais Mas tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Mas tem que ser assim, é o quê? Não diga não precisa, ah, ah, ah Oh, paixão, paixão E esse casal beijando na boca aí, ó Paixão, vai Quero convidar meu primo Arthur Pra fazer essa canção apaixonada comigo É com você, meu priminho Valeuzão pelo convite, meu primo Aquele abraço pra toda galera que gosta de curtir a zoeira da Bahia, viu? Vamos simbora, um abraço pro nosso amigo Milisson Ao vivo, gravando ao vivo com a gente E essa com os corações apaixonados Já bebi demais E por causa desse amor Já é de madrugada Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam Eu aqui te esperar Será que já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei E te amar tanto assim E me deixou esperando Triste e lamentando Me esperando por ti Eu nunca pensei Eu nunca pensei E te amar tanto assim Que eu amo Tão grande Assim nos instantes Fosse chegar ao fim Simbora, um abraço E essa vai de coração Pra toda a galera do Miguel Colmão Que segue mais a frase Na Amazônia da Bahia Aquilo abraço As horas não passam E eu a te esperar Será que já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei E te amar tanto assim Que me deixou esperando Triste e lamentando Me esperando por ti Eu nunca pensei E te amar tanto assim Que o amor tão grande Assim nos instantes Fosse chegar ao fim Que o amor tão grande Assim nos instantes Fosse chegar ao fim Valeu! Tchau! 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 Tchau!